Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo com infelizmente mais um acidente nesse começo de 2023, agora foi com um ônibus da Bozenbeck Turismo da cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul. Esse ônibus é um Paradiso Geração 7 1600 LD Scania K440B 8x2, numeração 7007. O acidente aconteceu na manhã de hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro, entre um caminhão e um ônibus na BR-290, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, deixando oito pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi registrada por volta das 5 horas da manhã, no KM 127 da rodovia. Com o impacto, os veículos caíram fora da pista. O ônibus levava turistas de Santana do Livramento, na fronteira oeste, para São Paulo, quando houve o acidente. Entre os oito feridos estão o motorista do caminhão e mais sete passageiros do ônibus. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região, todos com ferimentos leves, felizmente. Já o motorista do ônibus, felizmente, não se feriu. Na hora do acidente, havia 20 pessoas no ônibus, 19 passageiros, mais um motorista. As causas do acidente serão investigadas. É, amigos, mais um acidente que aconteceu com o ônibus rodoviário, nas rodovias do nosso país, no ano de 2023. Felizmente, só teve pessoas feridas, mas sem gravidade, felizmente. Só danos materiais. Não se esqueçam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo em todas as plataformas e, como sempre, deixe a sua opinião aqui no campo dos comentários. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.